Vim Vagando em verso eu vim Vestido de cetim Na mão direita rosas Vou levar Olha a lua mansa se derra Ao luar descansa meu caminhar Meu olhar em festa se fez feliz Lembrar da seresta que um dia eu fiz Por onde vou quero se separar Já me fiz a guerra por não saber Que esta terra encerra meu bem querer E jamais termina meu caminhar Só o amor me ensina onde vou chegar Por onde vou quero ser seu mar Rodei de roda andei Dança na moda eu sei Cansei de ser sozinha Verso encantado sei Meu namorado é rei Nas lendas do caminho Onde andei No passo da estrada só faço andar Tenho meu amado a me acompanhar Vim de longe láguas cantando eu vi Vou levar Vou não faço trégua e sou mesmo assim Por onde vou quero ser seu mar Já me fiz a guerra por não saber Que esta terra encerra meu bem querer E jamais termina meu caminhar Só o amor me ensina onde vou chegar Por onde vou quero ser seu mar Vim de longe láguas cantando eu vi Vim de longe láguas cantando eu vi Obrigada, Edmundo Soto, Danilo Caymmi e Paulinho Tapajós. Obrigada, Edmundo.